Olá, estou convidando você para participar da turma 2020 do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Nesse curso, nós vamos aprofundar as ideias de Paulo Freire neste momento em que ele também é vítima de notícias falsas, ou como são chamadas, fake news. Eu vou participar com uma das aulas, que será a aula final, e você também poderá se inscrever e escrever um artigo que vai fazer parte de um e-book específico sobre o tema. Não perca essa oportunidade. Aproveite esse momento para estudar as obras de Paulo Freire. Aproveite. Inscreva-se no link abaixo. Obrigado.